Gente, eu fui fazer um show agora esse final de semana em Londrina e Maringá e eu tava muito tempo, parei porque meu pai morreu, falei, não quero. Deu um tempo. Falei, vou dar um tempo, filho pequeno, falei, não quero viajar, pega... Diferente de... É desgastante. É desgastante, é diferente de quem faz stand-up. Você vai com a roupa do corpo, vai levar uma troca, mochilinha, mochilinha, chegou... Imagina você. É o que eu falo, é foda. Ô, cari... Não. É foda. Bate aqui. Eu tô falando sério. Não é? Não é foda? É foda, é foda, é foda. E eu faço a Nina e o sangue, que é totalmente o avesso. Pô, tem que ter um puta tempo a maquiar, é. E aí eu voltei e eu falei assim, eu falei até pro Alê, falei, ah, Alê, não sei. Falei, vamos começar devagarzinho, vamos ver, vamos ver como vai ser. Fui fazer lá em Londrina, arregaçou. Fui bom. Mãe, sabe quando o povo parece que te abraça sem saber o que tá acontecendo na tua vida e o povo te abraça? Isso é bom, né? E aí foi um feedback muito doido da galera. Falei, mas Alê... Que demais. Que legal, e eu tava com dor de dente, não foi? Eu fiz com dor de dente. Isso é uma bosta. Londrina e Maringá. Foi muito, muito legal. Inclusive, tô voltando... Sinara. Sinara é o nome dela? Sinara Zerbini. Sinara, um beijo pra você. Obrigada. Que bom que você foi no show. Fala isso pra todo mundo. Foi naquele teatrinho da igreja lá do colégio? Marista, Marista. Eu tô fazendo... Não, eu tô voltando devagar. Eu tô fazendo os comedies pra eu ver qual que é. Pra sentir. Pra sentir. Porque eu sou outro público. Pessoal do stand-up é... Internet. Internet. Tipo assim, ó. Aqui, eu não sei contar piada. Bola, eu chegar aqui e fazer... Mas eu não sei. E fazer... Você contar... Eu sei contar uma piada. Posso contar uma piada? Pode. Você sabe qual é a diferença do pelo e do pentelho? O pelo é assim, ó. O pentelho é assim, ó. Quem riu sabe do que eu tô falando. Pelo é assim. Pelo é... Então eu falei assim... Gente, eu não sei. Eu tava preocupada. Eu sou uma máscara. É. É foda, né? Como é que é o dedo? O dedo, o dedo. Tira o dedo da goela, né? Porra. Puta Tony Ramos. Bobo, né? O Tony Ramos. É foda. Então essas bobeiras... Eu falei, mora, eu não vou lá. Eu não sei fazer os caras rir. Eu vou trocar ideia. Você pode contar essas piadas de Nina que fica na hora. A Nina contando essa. Essa é do sangue. Ah, mas era bobo. Meu pai me falou uma piada. Sabe, só piada cuzona. Eu vou pôr essa pra Patrícia. Não, você pega... Patrícia! Dá pra cá. Não, pega a Nina. Isso é muito bom. Pegar as piadas mais pesadas e falar assim... Você sabe que eu tô... Meu time contou uma piada. Eu não entendi nada. É. E só... Eu tô fazendo... No teatro a gente já faz isso. Agora eu tô introduzindo isso no... A criança tá perversa. Perversa, né? Muito bom. É. É.